Deus enviou o Seu Filho amado para morrer em meu lugar Na cruz morreu por meus pecados, mas vivo agora está Pois do sepulcro saiu, triunfante Ele ressurgiu Ressurgiu vencendo a morte o Seu poder Pode agora a todos liga conceder Ressurgiu, ressurgiu Aleluia, ressurgiu Cristo já ressuscitou Aleluia Sobre a morte triunfou Aleluia Tudo consumado está Aleluia Salvação de graça dar Aleluia Fico feliz contando a história Dessa vitória sem igual Cristo Jesus recebeu a morte Pra sempre reinará Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Eu sei que minha vida não será mais mal Pois meu futuro em Suas mãos Agora está Sim, 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 está